Eu vou dizer pra você, essa entrevista tá ficando muito boa, porque eu tô contando tudo. Eu era inimigo, é, eu fiquei inimigo do Carlos Imperial, porque a música, o bom, é de minha autoria e dele. E quando saiu no disco, só saiu o nome dele. E ele ficava sempre cobrando isso dele, e falou, não, a próxima tiragem vai sair com o seu nome. E não saía. E foi um trabalho em dupla. É, porque ele foi numa editora, foi a primeira música que fizemos juntos, e era uma editora de um amigo dele, chamado Fernando César. E ele colocou, o Carlos Imperial tinha dessas coisas. Ele era um cara maravilhoso, mas ele tinha dessas coisas, sabe? Se ele pudesse pegar uma música que é de outro e passar pra ele. Pra você até ver como é o Carlos Imperial, eu fiz meu limão e meu moeiro. Não é o Wilson Simonal que gravou e fez sucesso. Primeiro que fez aquele arranjo com aquele balanço, fui eu que fiz. E o Simonal, numa ocasião que a gente estava com problemas, até ficou, ficamos eu e o Carlos Imperial na fazenda, era um processo de corrupção que nós não sabemos nem quem é que nós corrompemos, porque era uma perseguição do pessoal contra a música jovem, que já estava tomando conta, tomando conta, tomando conta. Aqueles tradicionalistas inventaram um jeito. É, inventaram um jeito e proibiram mesmo a gente tocar no rádio. No Rio de Janeiro nós ficamos sem tocar. Por isso que o sucesso vem em São Paulo, porque em São Paulo era diferente. A pessoa começou a tocar, tocar, tocar. E a Jovem Guarda aconteceu aqui por causa disso. Porque no Rio de Janeiro nós não podíamos tocar. E aí, nesse meio termo que a gente está lá na fazenda, eu e o Carlos Imperial, nós compomos muita música juntos. Fizemos várias músicas, várias músicas. E ele sempre falando para mim, não, nós vamos, uma hora que eu fizer uma música, só eu eu vou passar essa música para mim e você. Eu falei, não quero, Imperial, não é isso que eu quero. O bom, eu fiz. Eu quero que você troque e bota meu nome lá. Se você quiser até ficar com os direitos autorais só para você, você pode até ficar. Mas o meu nome tem que estar nessa música. E vamos combinar que é a música. Ela existe há 60 anos e você toca, não tem como não gostar. Não gostar. Então, o que aconteceu? Ele terminou a gente cortando as relações. Mas ele sempre foi meu produtor nessa época. E aí, o meu diretor na época, que era o senhor Oswaldo Guzoni, era o presidente da Odeon, falou, se não der certo, você vai ter que gravar com o Carlos Imperial. Você me promete isso? Eu falei, prometo. E aí fizemos A Onda é o Bugalú, com Tim Maia. E pela música, pelo esse disco, A Onda é o Bugalú, o Tim Maia gravou na Philips. E eu até tinha conseguido o contrato para ele na Odeon, mas ele muito doido, na hora de receber o dinheiro lá, ele brigou com o Caixa, queria bater em todo mundo. E aí o cara pegou e rasgou o contrato dele. Está brincando? É. Aí eu volto o Tim. Como assim, Tim? Mesmo assim, eu não desisti do Tim. que eu tinha certeza que eu tinha a ser um grande cantor, um grande ídolo. E eu era fã do Tim Maia. Para você ter uma ideia, como eu era fã do Luiz Gonzaga, eu era fã do Tim Maia. Aquela percepção. É, percepção. Eu falei, Tim, toma juízo na sua cabeça, cara. Você vai brigar com o cara que deu o contrato para você lá e tal. Depois eu o levei para a Philips, através do Beremben, o Manuel Beremben, está morando hoje lá na Israel. E o Manuel Beremben entrou como diretor da Philips aqui. Eu falei, você precisa conhecer um cara que se chama Tim Maia. Não conheço, já ouvi falar que o cara canta aí. É esse aí mesmo. E ele gravou o disco lá pela Philips. O Tim também gravou pela Philips. É, o Manuel Beremben sendo o produtor dele. Aí ele queria botar uma queixada numa música lá. Passava aquelas queixadas que tinham... E o Manuel Beremben não sabia como arrumar aquela queixada. Procurou na praça, não achou. Encontrou aquele... Que foi lá pra fora. Agora me passou o nome dele. Um cantor. Um cantor, não. Um baterista. Que tinha essa queixada, mas o cara não quis. Que era aquela queixada. Mesma queixada que ele, esse cara, tocou na música do... Que o Jair Rodrigues gravou. Para o seu coração, para as coisas que eu vou contar... Revoada, não. Eu venho... Na hora que ela passa o ritmo forte, tem essa queixada. Aquilo ali era uma queixada. Era uma queixada de burro. Onde os... O homem dizia assim, os... Os... Os dentes. Os dentes. Eles ficavam afogados. Aí você batia nele e fazia... Entendeu? Aí o Tim ficou bravo. Brigou com... Com... Com o... O Manuel Beremben. O Manuel Beremben, para não perder o contrato dele. Falou, não. Vou deixar esse cara aí. Eu não vou ser o produtor dele, não. Mas ele precisa de alguém aqui para assistir ele. Aí trouxe um cara que era muito amigo dele e lançou esse cara. Esse cara nunca tinha ido ao estúdio, nunca tinha feito nada, mas gostava de música. Sabe quem é esse cara? Quem era? Um cara muito conhecido. Meu amigo demais. Morreu há pouco tempo. E ele... Foi... Na atual vida dele... Um grande disco joque. Trabalhou na Jovem Pan. Trabalhou em todos esses negócios que se pode imaginar. E... Depois foi júri... De televisão. Sabe de quem que eu estou falando? Estou tentando associar. Vamos lá. É, vamos lá. Você vai associar. O último trabalho dele... Ele fazia no programa... Do Silvio Santos. Pedro de Lara, não? Não. Pedro de Lara não era produtor. Era um que era produtor. Musical. Ficou famoso. Despedini, que era o jurado do programa do Silvio Santos. Do Silvio Santos. Lembro dele. Daracid Almeida, Pedro de Lara. Despedini está vivo. Está aí. Um abraço. Rapaz... Morreu agora. Morreu há pouco tempo. Estou tentando. Vou pedir para a produção nos ajudar. Quem é que era da equipe... Quem era jurado do Silvio Santos, músico e produtor, que não é nenhum desses nomes que a gente está falando aqui, enquanto o Eduardo continua. Depois você edita aí, mas a gente precisava. E o meu deu um branco aqui agora. É o... Isso já era 1960 e... Eu acho que era 1968. 1968. Oito já, quase setenta. Quando o Tim gravou o Onde e o Bugalu comigo. E foi também um estouro, porque quando lançou a Onde e o Bugalu... De novo, eu comentei agora há pouco, Eduardo. Tem uma coisa interessante, tem uma coisa interessante, que é uma constante na história da sua vida. Você não se satisfaz. Você está se buscando novo. Até hoje. Alguém te traz. Tipo, o Tim trouxe... Olha a música show. Espera aí. Essa musicalidade... E dali eu fiz uma coisa que o pessoal talvez não tenha nem reconhecimento disso. Mas eu, com essa música, eu juntei ela com o rock and roll e com a música nordestina, a música baiana. Eu fiz discos maravilhosos, sabe? Que eu fazia uma experiência. Por exemplo, eu sou um cantor de country, né? Hoje, canto country music. Mas acontece que eu não canto country music dos caras. Eu canto o meu country music do Brasil. Eu crio dentro da country music um estilo brasileiro. Então, eu fiz música do Renato Peixeira. Fiz música de uma série de pessoas e compositores que já gravaram a música e eu pego aquela música e trago para o estilo mais meu, que é o estilo country, né? Você faz a sua versão. Minha versão. A versão Eduardo Araújo da música. Então, não é que eu sou um cantor cover da música americana, não. Eu crio o meu... Por acaso, a produção está me ajudando aqui, seria o Arnaldo Sacomani, né? Isso, meu amigo. Nós lançamos o Arnaldo Sacomani como produtor de Tim Maia. E o Arnaldo, com aquele jeitinho dele, ele conseguiu achar uma queixada. E aí, tudo ficou bom. Tudo se resolveu. A queixada... O efeito musical sonoro. Então, quando você fala, um cara que começa na vida como produtor do Tim Maia, o Tim Estoura, ele estava junto, né? Opa. E aí, o Arnaldo Sacomani saiu para outras coisas. Maravilhoso. Muito meu amigo, o Arnaldo. Tem um saudoso, pessoa maravilhosa. Amigaço mesmo. Mas a idade vai chegando, a gente esquece na hora. Arnaldo Sacomani. Você sabe que o pai do Arnaldo Sacomani foi presidente do Palmeiras. Sério? É, na época ele era o presidente do Palmeiras. Que legal. Nessa época que ele foi exatamente produtor do Tim Maia.